E aí pessoal, tudo certo? Tudo certo com vocês? Timo de campeões na área, Eduardo aqui mais uma vez trazendo um vídeo de conteúdo pra vocês, tá? Pra quem tá chegando agora, esse é um canal de conteúdo, tá? É um canal voltado pro trader esportivo e pra operações em esportes virtuais também, tá bom? Vamos lá galera, esse é um vídeo de análise, tá? É um vídeo de operação, tá bom? E vou colocar lá no site agora pra gente ver, tá? Como vocês podem perceber aqui, tá? Não é uma banca grande, tá? Porque tem pessoas que falam que não dá pra operar com banca de 500 reais, que não dá pra operar com banca de 100 reais. Vou mostrar pra vocês que dá sim, tá? E é super lucrativo. Vamos lá então galera, vou começar aqui as análises, tá bom? Vamos lá, percebi aqui galera, de início, tá? Esse aqui é o site Milionário Tips, é o site que eu costumo usar, pelo menos no telefone, tá? Gosto de aqui embaixo, aqui a gente vê analisa as máximas, tá? Por exemplo Vai ficar bem em cima, tá? Vamos lá Aqui por exemplo galera, eu verifiquei aqui no placar exato, aqui ó Tá? Tô percebendo ali os golves no primeiro tempo, tá? Tem 2x0, tem 1x1 e o 0x2, né? Que é o resultado pro visitante no caso E a gente percebe que faz pouco tempo, tá? Que saiu o 2x0 e o 1x1 também, tá? Então pra Natasha não tá bom E o que é que vocês percebem aqui também galera? Sempre que não sai Natasha, ou já saiu Natasha no caso, tá? Percebe que há uma sequência Que quando saiu uma Natasha Aqui, no caso saiu aqui o 2x0 E saiu o 1x1, a Natasha Percebe-se que há uma sequência over Né? E ela se corrobora exatamente aqui, ó 2x1, 2x1, 2x1 São 3 gols E esses aqui são resultados pra Shinobi, tá? Por isso que eu sempre falo pros alunos Inclusive eles Esse vídeo vai ser enviado pra eles também Que é um tutorial pra eles também Né? Que Essa é uma sequência over Tá? É uma sequência over Porque é uma sequência que ela tá Se perpetuando Uma sequência com mais de 2 gols Na partida Tá bom? Aqui no 29 saiu 1x0 Mas beleza, tá? Não dá pra ir na Natasha Por quê? Porque saiu uma Natasha aqui E saiu uma Natasha bem aqui Bem recentemente, tá bom? Então vamos pra outro mercado Vamos pra Copa do Mundo Tá? Pra Copa do Mundo Só um detalhe aqui, galera Vamos voltar aqui pra falar sobre a Shinobi, tá bom? Como que eu entraria na Shinobi aqui? Vamos marcar esse intervalo aqui, ó 2x14 Ok? Então vamos lá Olha só 1 Aqui, ó 1 2 3 4 5 partidas sem sair ambas marcas E o melhor Sem sair Natasha Todos esses resultados aqui Em que não saíram Ahn Cadê aqui? Aqui Que não saiu a Shinobi Não saiu Natasha Outra dica, galera A Shinobi Quase sempre vem junto com a Natasha Por isso que eu sempre falo pra vocês Que o padrão Natasha É o mesmo que da Shinobi Tá bom? Só que o da Natasha Você tem que esperar uma sequência um pouquinho maior Do que da Shinobi Tá bom? Pra entrar Tá? E como a Natasha não tem uma proteção muito efetiva Nesse sentido Tá? Por isso que vocês Tem que pegar uma sequência um pouquinho mais longa Um pouquinho mais segura, tá? Sem fazer uma proteção no zero a zero ali Como eu falei pra vocês no curso Tá? Então vamos lá Eu Na Shinobi Entraria A partir da quinta Então olha só Conforme eu falei lá pra vocês Lá no material Tá? 3 4 5 Na sexta eu entraria Aí você fala Ah, mas é fácil falar Que daí agora Tu pegou o green Não, galera Tá tudo no material Tá? O material que eu envio pros vips lá Tá tudo lá Tá? Então eu entraria aqui E teríamos pego o green Aqui Certo? Aí teria parado Obviamente Mas fala Ah, Edu Quando vê uma sequência de ambas marcam Tá? Quando vê uma sequência de ambas marcam Como esse caso 2 a 1 aqui Tá? Não é bom entrar Tá? Porque a tendência é que venham Ambas não marcam Tá? Então É nesse horário É nessa parte aqui Quando vê muito Ambas marcam em seguida Que vocês devem entrar na No handicap menos 1 Tá? Que a probabilidade de não vir ambas marcam É alta Tá? E quando não vem Ambas marcam A probabilidade de sair Um 2 a 0 Como esse aqui Tá? Como esse aqui Vamos ver Ó, 2 a 0 aqui também de novo Entende? Resultados com mais de um gol de diferença Também São todos esses greens No handicap menos 1 Tá? Então vamos lá Vamos fazer uma operação aqui, galera Vamos lá Copa do mundo Saiu Bastante Ambas marcam aqui E uma shinobi aqui Né? E na taxa Saiu a 1, 2, 3, 4 4 rodadas atrás Vamos na premier Vamos ver como é que tá Na premier Saiu Saiu na taxa Bem aqui E shinobi junto Lembra que eu falei pra vocês? Shinobi e na taxa Sempre andam junto Quase sempre Tá? Aqui saiu na taxa Não saiu na taxa Aqui ó, aqui já saiu Uma na taxa Outra na taxa Mas não saiu na taxa Como eu falei Aliás, saiu na taxa Saiu na taxa Saiu 1 a 0 No primeiro tempo E também Aqui a premier também não tá legal Vamos pra super liga Super liga já tá melhor Ó, ver aqui Ó, já tem Deixa eu ver aqui Saiu 1 shinobi aqui 1 a 1 aqui Aham A super liga já tá melhor Vamos lá Ver como é que tá E só ver aqui Super liga é o 33 Então tá rolando o jogo agora Das 36 Vamos lá galera Vamos começar a nossa operação aqui Super liga Só colocar aqui Não Tertube Aqui Vamos lá Torcer pra não sair nessa galera A odd Lembra que a gente falou Sobre a questão da odd lá A odd tá 8 Vamos ver a próxima Já melhora Lembra que eu falei pra vocês lá Tá Sobre a odd A odd tem que ser acima de 10 Se for 10 Se for 11 Anterior A 12 Que tem que tá aqui no meio Tá Nesse caso não tá Mas tem um padrão bem bacana aqui Galera De ambas marcam Tá Então vamos lá Eu vou começar nessa aqui inclusive Tá Vamos lá 2 a 2 E aqui 3 3 3 6 5 0 Não vai dar tempo Acredito Ah ainda vai atualizar aqui Não vai dar tempo Galera Então Então Pra não perder essa entrada Vou colocar aqui Eu dou tempo Mas tudo bem Não tem problema não Vamos Pra próxima Vamos fazer aqui 12 E 6 Essa é a odd 10 É a odd mais segura 19 12 E 6 Vamos colocar aqui Deixa eu ver 4 Na gestão de banca Pra retornar 13 E um lucro de 9 reais E olha só aqui galera Já tá 1 a 0 Vou logo preenchendo aqui Pra não perder tempo Mas eu acredito Que vai sair Um Shinobi Aqui galera Lembra que eu falei pra vocês Que tava o padrão Pra entrada Vocês tem que seguir sim Aquela questão da odd Tá bom Mas vocês tem que aprender Também a analisar Dessa forma Que eu falei pra vocês Uma sequência muito longa Sem ambas marcam Pode entrar galera Pode entrar que é segura Vocês precisam de um ambas marcam E lembrem-se da proteção Sempre fazer a proteção Conforme tá no material De vocês ali Só ver se vai sair Esse gol aqui Mas quanto isso 0,70 1,10 2,20 Certinho É galera Saiu o Shinobi aqui Como eu falei pra vocês Tava no padrão Tava certinho O padrão ali E saiu Então vamos lá galera Vamos começar aqui A operação Tá Lembrem-se Vocês não vão fazer em sequência Vão sempre seguir Uma lógica Uma análise Tá bom Aí vamos A proteção A proteção vai ser aqui O empate E o handicap Conforme tá no material De vocês 3,4 3,4,13 4,13 E 3,75 Ficou numa odd Numa odd Tá Deixa eu ver Quanto eu coloco aqui De proteção Mesma proteção Mesma proteção 1,8,4 0,48 Não vai dar tempo De fazer a proteção Seria Mas só mostrando pra vocês Como seria a proteção Seria Seria O empate E o handicap Menos 1 Tá Lembra o que eu falei pra vocês É ficar numa odd Vamos colocar aqui 10 Só pra mostrar pra vocês Ficar bem Uma odd Quase odd 16 Aqui Tá Então imaginem Essa odd aqui Galera Em juros compostos Que eu vou explicar pra vocês Como que é Tá com cara de under Esse jogo E eu não fiz as proteções Não tem problema Vamos procurar Outra partida Aqui pra fazer Vou fazer uma sequência Aqui galera Que essa já tá Uma sequência Bem Bem interessante Bem interessante Então vamos lá Vamos ver se vai dar tempo Aqui 23,15 E 6,50 Foi 4 da próxima Da anterior Então vamos 6 aqui 0,99 1,5,2 2 E 3,50 6 reais 22 de retorno Ok Nesse caso Eu vou fazer a proteção Só No empate Que eu só quero Que me proteja Do 1 a 1 E do 0 a 0 E se der 2 a 2 A gente pega um duplo Poderia fazer só No handicap Também galera Porque No handicap Qualquer resultado Tipo 2 a 0 A gente pegaria Nosso green Também Agora Agora Novamente No lateral Atenção E aqui Nesse caso A gente também Pega green No 0 a 0 Nesse caso Ponto OK E aqui Vamos L Beach Vamos Ata E Para En Para Vamos Vamos Patio Um a zero. Um pênalti agora para o time que tomou um a zero. E vai ser gol. Na verdade foi para o time. Aí se a gente fosse no Red Cap teria protegido totalmente. Temos a chance do empate agora. Vamos fazer a terceira entrada. E não precisou. Temos o nosso Green aqui galera. Green Ashinobi. Como vocês podem perceber. Vamos só ver aqui. Se fosse um 2x2 ia ser um duplo Green. Vamos só mostrar aqui para vocês. Onde foi o Green? Foi exatamente aqui na odd 6.5. Foi 3,50. O retorno foi de 22,50. O aporte total galera. O retorno total foi 22,75. E o investimento total nesse caso aqui foi de... Deixa eu ver. Primeiro foi 6. Deixa eu ver aqui. Primeiro foi 4 e depois foi 6. Então foi 10 mais 4 da proteção. Então foi 14,22 de retorno. 22 de retorno. Então tivemos aí um lucro de 8,75. Quase 3% da banca. Imagina, uma banca pequena. Então foi um retorno bem legal. Isso em um trading apenas. Tá bom? Mas mostrando para vocês aqui galera. Como foi feita essa análise. Tá bom? Vamos lá. Primeiramente galera. Vocês tem que ver a saturação. A saturação da Natasha. Tá? Essa é uma nova atualização. Tá? Verifiquem a saturação da Natasha. Que é isso aqui que vocês tem que perceber galera. Ó. Esses resultados aqui ó. Que o aplicativo está em cima. Mas não tem problema. Mostro para vocês depois. Tá? Esses resultados aqui. Tá? Que vocês devem perceber. Tá? Aqui no placar exato. Esses resultados aqui de baixo. Tá? Que seria o padrão Natasha. Por exemplo. Tá? Se tiver bem saturado. Ou seja. Se tiver pelo menos 6, 7 rodadas sem sair. Vocês podem entrar também no... 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 Na Shinobi. Tá bom? Simples assim. Outra coisa que você tem que perceber também. Tá? Isso aqui galera. Olha só. Máximas. Máximas de ambas marcam. Por exemplo. Você percebe aqui ó. Que o 2 a 1. Ele está na metade. Entendem? Olha só. Cadê o outro aqui? Esse acabou de sair. Foi o único que a gente pegou. Né? Aqui por exemplo. Está na metade. Está interessante entrar. Aqui. Também. Entendem? Isso tudo galera. São sinais. São... É... Percepções que vocês vão tendo durante os trades de vocês. Tá bom? Ah... Esse foi um vídeo bem curto galera. Tá? Bem curto. Ah... Curto não. Foi bem... Bem... É... Explicado para vocês. Tá bom? É mais para... Para questão de... De entendimento mesmo. Tá bom? Eu não vou fazer outro agora galera. Porque vai ficar muito longo o vídeo. Tá bom? Ah... Mas deixa eu falar mais um pouquinho. Para vocês aqui. Tá? Percebam o seguinte. Aqui saiu um shinobi. Tá? Mas olhem só. Como esse padrão se repete. Um. Aqui outro shinobi. Ó. Aqui saiu um um a um. Mas percebam que... Percebam a saturação da Natasha. Olha só. Percebam a saturação da Natasha. Sem Natasha. Sem Natasha. Sem Natasha. Natasha. Sem Natasha. Sem Natasha. Mesmo com shinobi saindo. Seria um... Dois... Três... Quatro... Cinco. Cinco sem sair a Natasha. Tá? E você percebe... Que mesmo saindo dois shinobis. Ela respeitou o padrão. E mandou uma shinobi em seguida. Combinado com a Natasha, inclusive. Tá? Então galera. Outro padrão aqui, por exemplo. Tá? E... Claro galera. Tudo isso tem que vir combinado com as odds. Tá? Aí você fala... Pô Edu, mas e se a odds não der certo? Aqui por exemplo. Vamos ver. Olha só. Vamos entrar aqui, por exemplo. Mostrar pra vocês aqui como vocês podem pegar também o ambas marcam. Por exemplo. Tá? Dois resultados aqui. Notem que a Alemanha é levemente favorita. E a Noruega tá jogando em casa. Então vamos aqui. Ver como é que tá a odds. 2.20. Então vamos entrar aqui com... Com três. Nesse caso aqui é um gale normal. Tá bom? Só pra mostrar pra vocês. Que aqui nessa sequência também pode sair uma shinobi. Porque olhem só. Odde 10 ali. Essa é a odd 11. Aqui ó. Tá? Notem que é uma odd 11. E a odd do... Ambas marcam. Também tá. Na casa de 2.10. 2.20. Até 2.30. Tá tranquilo pra gente entrar na shinobi. Tá bom? Isso tudo são sinais. Vamos só aguardar aqui galera. Que o vídeo vai ficar bem longo. E essa eu fui sem proteção galera. O que é errado tá? Eu não aconselho. Noruega fez 1x0. Contra a poderosa Alemanha. É sempre bom quando o time jogando contra a Alemanha sai na frente. Como eu falei. Saiu. O Ambas marcam. Lembrem-se. Como eu tava falando pra vocês. Isso tudo são tendências galera. Futebol virtual você tem que trabalhar com tendência. E provavelmente vai sair o... Como eu falei agora né galera. Saiu novamente a shinobi. Tá bom? Só vou esperar agora aqui a correção e eu já terminei esse vídeo. Tá bom? Só recapitulando galera. Recapitulando pra vocês. Tá bom? Saturação. Primeiro passo. Passo número 1. Tá? Saturação do Ambas marcam. Tipo, tem pouco Ambas marcam no meio de muitos. Ambas não marcam. Então como aqui por exemplo. Tá? Tem 2 Ambas marcam. E 3 sequências de Ambas não marcam. Tá? Perfeito. Tá tranquilo. E só tem uma Natasha. Olha só. Só tem uma Natasha aqui ó. Aqui. Uma Natasha apenas. Ou seja, há uma saturação aqui. Ou seja, poucos. E olha só galera. Com a proteção lá. Teriam pego um duplo green aqui. Se você é proteção no empate. Por exemplo. Tá bom? Mas isso não veio ao caso agora. Tá? Porque isso tá tudo no material de vocês. Tá? Falando pros... Da consultoria no caso. Tá? Então galera. É basicamente isso. Vamos só... Olha só. Olha só. É. Então galera. É lucrativo. Tá bom? Não tem... É... Não tem segredo. Tá bom? A não ser vocês analisarem. Tá bom? Olha só. 10%... As últimas 24 horas. É. Então não tem segredo galera. Tá? Não tem segredo. Tá bom? A não ser vocês analisarem mesmo. Analisarem piamente. Tudo isso. Tá bom? Então galera. Eu queria só mostrar pra vocês isso. Tá bom? Uma análise na prática. Isso aqui ao vivo. Não foi gravado. Não foi... Ah... Enfim. Não teve nem sequer uma análise prévia minha. Tá? Eu simplesmente abri o aplicativo. Por isso que foi... Ficou tão longo o vídeo assim. Então eu quero mostrar pra vocês mesmo. Como que funciona isso tudo na prática. Tá bom? E aos alunos. Fica essa ressalva galera. Ah... Sempre analisem como um... Todo. Tá bom? Analisem principalmente o ambas marcam. Tá? A odd ela é importante sim. Mas principalmente analisem o ambas marcam. Ele nunca fica muito tempo sem ambas marcam. Tá? E se vocês fizerem a proteção direitinho. Por exemplo aqui ó. Ó. Ambas não marcam. Dois ambas marcam. Ambas não marcam. Ambas não marcam. Ambas marcam. É. Vamos por aqui de novo. Olha só. Ambas marcam. Ambas marcam. Aqui tem mais ambas marcam do que não. Né? E aqui de novo. Ó. Ambas marcam. Ambas marcam. Lembrem aquilo que eu falei pra vocês. Um a um se repete. Quase... É quase muito frequente isso daqui. O ambas se repetir. Tá? Resultados com três gols também. Aqui. Tá? Geralmente um over chama um outro over. Né? Então percebam que por exemplo aqui ó. Saiu um a um. Logo em seguida saiu outro. Saiu um a zero aqui. Logo em seguida saiu um over no e-mail também. Um a um. Over no e-mail. Né? Geralmente um resultado chama o outro resultado. Tá bom? Isso tudo se repete dentro de um padrão. Tá bom? E são esses padrões que eu tento passar pra vocês. Tá galerinha? Aqui tem outro. Olha só. Uma entrada bem legal aqui pra fazer na Shinobi. Só que vai ficar muito longo o vídeo. Tá? E eu não quero desgastar muito vocês. Mas percebam aqui ó. Um. Dois. Três resultados bem under. Bem under. Tá? Três resultados com um gol apenas. E certamente nos próximos. Né? Vamos lá na Premiere. Só pra mostrar aqui pra vocês se realmente é isso. Premiere. Saiu um gol aqui. Só vê. Provavelmente se repita um a zero também. Mas notem que as odds já começam a melhorar. Olha só. Aí é uma sequência de... É quatro um a um acho. Quatro um a zero seguido. Nós percebemos que as odds começam a melhorar aqui. Ó. Foi outro um a zero. Né? As odds já começam a melhorar aqui. Tá? Por exemplo. Pô Edu. Vi uma odd dez aqui. Tá? Pra fugir de pegadinha galera. Vocês verificaram que por exemplo. A odd dez tá aqui. Mas tem uma odd nove anterior. Aí verifique a anterior também. Uma odd sete ponto cinco. Ok? Vocês podem entrar leve aqui. Bem de leve. Vocês usam uma stake. Usem zero vírgula vinte e cinco aqui. Tá? E daí vocês vêm e procuram a odd nove e a odd dez. Chegou na odd dez. Não bateu. Vocês parem. Tá bom? Bateu só a proteção. Vocês parem. E procurem outra odd. Outra sequência dessa. Por exemplo. Vem na super liga aqui ó. Aí pô Edu. Tem duas sequências assim. Ambas marcam aqui. Como que faz? Tem uma odd nove. Outra odd dez. E outra odd nove. Tá perfeito pra entrar galera. Tá? Eu entraria exatamente agora. Agora. Tá bom? Vai ficar muito longo o vídeo. Tá bom? Eu não quero cansá-los. Tá? Mas é assim que funciona. Tá bom? Aqui tá o momento perfeito de entrar. Eu vou fazer agora. E inclusive. Vou fazer aqui. Só pra mostrar pra vocês. Tá bom? Como que funciona isso aqui. Ó. Dois resultados sem sair. Ambas marcam. Né? Vamos ver só como é que tá aqui no site. Mas eu não vou fazer o... Ó. Tá 2.75. Vou entrar aqui com 2. Só pra mostrar pra vocês. Tá? Vou... Vou parar o vídeo aqui galera. Pra não ficar muito longo. Já tá muito longo. Voltamos aqui galera. Tá no finalzinho do jogo. E saiu o Ambas. Né? Bem na hora que eu voltei aqui. Apareceu até combinado. É. Mas só vamos ver se sai a Shinobi aqui galera. Não. Não saiu a Shinobi. Mas saiu o Ambas. Né? O que... Aqui já estaria dentro da proteção. Que a gente geralmente faz lá. Que é o... O... Proteção no empate. Né? Ah... Então só mostrando pra vocês galera. Tá? Que o momento certo de entrar. Tá bom? Não é difícil. Tá? Só ver aqui. Ó. Né? Não é difícil. Tá bom? E... É bem tranquilo de fazer. Tá? Só precisa de um pouco de análise. Claro que... Que com os materiais fica bem mais fácil. Tá? E... Bom é isso galera. Eu vou deixar o... O... O link do Grupo Free. É... No... Ah... Na descrição. Tá bom? E assim como meus contatos também. Tá bom? Se você tiver interesse. Tá? Sobre o curso. Eu... Eu tô... Eu tô disponível. Tá bom? Você pode me chamar. Tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Tá bom? E eu te passo as maiores informações. Tá? Ah... Aos alunos. É basicamente isso galera. Eu vou preparar outro material também pra vocês. Ah... Logo em seguida sobre a... A... A nova estratégia. Que a gente comentou. Tá? Então tá galera. Você que é novo no canal. Tá bom? Desculpa o vídeo ser tão grande assim. Tá? Mas é assim mesmo. São estratégias. Tem que mostrar minuciosamente pra vocês. Tá bom? Ah... E... Eu... E é isso galera. Tá bom? Se inscrevam no canal. Tá? Vocês querem continuar recebendo... Ah... Várias dicas sobre materiais. Sobre material de esportes virtuais. E também outras dicas. Tá bom? Ah... Deixe seu comentário sobre alguma sugestão. Que você... É... Queira. Tá? Ah... E é isso. Tá bom? Forte abraço galera. Tchau. Tchau.